Olá, olá! Seja muito bem-vindo ao nosso Dermacast e ao nosso programa Estética Flix, maior canal de comunicação de beleza, estética, saúde e autoestima. Aqui nós ajudamos mulheres a encontrarem a sua melhor versão com dicas práticas de estética facial, corporal, todos os procedimentos estéticos e tudo que você sempre quis saber. Para você, se você não me conhece, meu nome é Joana Costa, sou dermatologista, speaker de toxina botulínica, estimuladores de colágeno, preenchimento há 11 anos e já treino em mais de 100 mil médicos no Brasil e no exterior. Hoje nós vamos falar de um tema bem importante para as mulheres, que é uma reclamação de 10 entre 10 mulheres, eu não vou dizer nem 9, são 10 entre 10 mulheres, de 5 dicas para você eliminar rapidamente a celulite. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, por favor, se inscreve aqui, ativa as notificações para receber logo o aviso para os próximos vídeos e para o YouTube entender, curte esse vídeo para o YouTube entender que é um conteúdo importante para você, para que ele possa mostrar para mais pessoas. Se você também não segue a gente ainda nas redes sociais, no Instagram é Então estamos esperando você lá também, tá? Com dicas práticas. E o tema de hoje é, então, 5. 5 dicas para eliminar a celulite rapidamente. Né, Guilherme? É um tema muito disputado pelas mulheres. Muito. Todos os dias a gente recebe nas redes sociais e lá na clínica também, várias pessoas, várias mulheres perguntando como posso me livrar da celulite. Então já vou lançar a pergunta que mais fazem. Existe alguma fórmula mágica para se livrar da celulite? Então, não existe fórmula mágica, né, para a celulite nem para nada. Eu gostaria de ser essa pessoa com a varinha do candom, tem um pronto milagre. Mas a gente vai ver que é um conjunto de coisas que quando realmente a gente faz com eficácia, a gente tem um resultado excelente. Eu acho que hoje eu não tenho milésimo da celulite que eu tinha, uma melhora de 90%, enorme, gigantesca. Mas por causa de vários hábitos juntos que foram associados e que com isso, sim, a gente tem muito resultado. Mas não tem uma única coisa milagrosa que vai fazer todo milagre, sozinho. Antes de falar do que melhora, vamos então falar um pouco dos que piora a celulite? Vamos, vamos falar de tudo que piora. Vamos começar com uma coisa que piora, álcool. A gente nem precisa falar, né, o álcool realmente piora tudo, até piora o treino, piora a massa magra. Então vai inchar, lógico que quando você bebe, você vê que no outro dia você fica mais inchada. Obviamente pelo edema, pelo inchaço, pela dificuldade de circulação. Então já no início é um dos principais, é o início dos sintomas, você já percebe que você aumenta a celulite. As outras coisas, açúcar, para ver a tristeza, mas açúcar é um veneno, pior do que a cocaína. E também é muito ruim para a celulite. Frituras, que a gente sabe, todos os tipos de fritura é muito ruim para a celulite. Glúten, lactose, porque estimula a inflamação. A inflamação é a primeira etapa para a celulite. Então o primeiro grau de celulite é estimulado com alimentos que geram inflamação. E também o uso de anticoncepcionais, alguns tipos de anticoncepcionais podem sim aumentar o edema e acabar com isso sim, também piorarem a celulite. E tem mais de um tipo de celulite, né? Tem a dura, tem a celulite flácea? Tem. Tem uma nova escala, inclusive, de celulite. Eu tive a honra de participar, a gente participou num consenso mundial em Chicago. Então tem uma escala de gravidade de celulite. Fora essa escala de gravidade da celulite normal, que é de 4 até 5, existe uma escala da celulite flácida. Por quê? Porque eles notaram que quando a gente associa a flácidência, a gente piora muito a celulite. Por isso, um dos principais tratamentos para a celulite hoje são os bioestimuladores de colágeno, tá? Então a gente tem a celulite mais dura, que a gente até percebe. A gente pega assim na pele, ó, a pele é mais dura e a gente vê aquele buraco aqui no meio, né? E tem aquela pele daquela mulher, que é uma mulher que não é gorda, é uma mulher magra. É uma mulher magra, que tem flacidez de pele. E a gente vê que é aquela pele bem fina, bem faça. Quando ela aperta, a gente pede pra ela apertar assim pra dentro, aparece a celulite. Que é diferente daquela pessoa que já tem um sobrepeso, um aumento de peso naquela região. Um colote a mais, né? E aí a gente já vê a gordura localizada com a celulite mais dura, devido ao acúmulo de gordura localizada. São dois tipos de celulite diferentes, que podem acontecer tanto em pessoas magras quanto em pessoas que estão acima do peso. Mas o que é a celulite? O que que... Como que ela acontece? Então, isso é muito importante você saber. O primeiro grau da celulite é uma dificuldade na drenagem. Então eu tenho uma dificuldade na circulação. Primeiro eu tenho uma dificuldade na circulação. Aí eu vou gerando uma reação inflamatória ao redor. Eu gero fibrose, que vai formar aquela celulite atrófica que a gente fala, aquela casca de laranja, aquele grau 4, 5, né? Que é aquele buraco mesmo. E em seguida a gordura localizada, que aí vai formando o colote, né? Ainda ao redor da região do celulite, toda vai se formando uma gordura localizada. Que não é bonitinha. É cada uma de um jeito. Por quê? Porque ela vai acontecendo em decorrência do processo de drenagem. Então o primeiro ponto é a dificuldade na circulação. E aí depois ela vai evoluindo. Você começou a falar um pouco sobre isso, mas eu queria que você falasse um pouco mais pras meninas sobre a relação entre alimentação e celulite. Alimentação e celulite. Eu falei que eu ia adorar falar isso pra todo mundo lá na clínica, que a gente vai fazer um desafio. Mas eu vou adorar falar sobre isso. Por quê? Porque às vezes a gente é realmente o que a gente come, não tem jeito. Deu fazer um tratamento com a subsisão, um estimulador de colágeno, no ultraforme, pra top do top da linha, só não paro de comer açúcar um segundo. Não vai parar de estimular a resposta inflamatória. Não tem celulite que resolva, que melhora. Então é muito importante sim, você tirar os alimentos inflamatórios da alimentação. E qual foi o primeiro ponto que eu falei da celulite? De dificuldade na drenagem, dificuldade na circulação. Então o primeiro ponto é água. As pessoas não tomam água e não medem a quantidade de água que tu toma. Aí você pergunta. Ah, você toma dois, três litros de três litros de água por dia? Aí eu tomo. Como é que você mede? Então você toma mais de vinte copos. Ah, não. Não, eu tomo cinco. Então cinco, se cada copo tem 200 ml, você toma um litro. Então você tomou um terço do que você deveria tomar. Então água é a primeira mais importante dica. Mas ela vai atuar justamente na causa, no primeiro ponto que gera a celulite. Tem muita gente que pergunta também. Anticoncepcional piora a celulite? Alguns tipos de anticoncepcional pioram sim a celulite. Tanto que algumas pessoas quando relatam, né? Que quando tiram anticoncepcional, colocam, por exemplo, de cobre. Sem anticoncepcional tem uma melhor importância da celulite. Sim. Quais tipos de exercício que a gente pode fazer pra diminuir a celulite? Então, existe treino, atividade física, dieta, são super importantes. É o que vai resolver a celulite? Sinto muito dizer que não. Não é o que vai resolver a celulite, nem a flacidez. Mas ajuda muito. A gente precisa muito disso pra gente conseguir ter o resultado que a gente quer, que a gente espera. Treino é muito importante pra celulite. A celulite precisa ser uma atividade aeróbica. Por quê? Eu falei que o primeiro ponto é o fato de ter uma dificuldade na drenagem, na circulação. Mas eu posso fazer uma atividade aeróbica, quer dizer, uma atividade de alto impacto, eu posso fazer sem estar caminhando. Eu posso fazer uma atividade funcional, sendo essa atividade aeróbica na minha área, que eu tenho maior grau de celulite. Então, é em mulheres, né? Normalmente glúteo, perna, coxa, que é a área que normalmente tem mais celulite. Então, eu posso fazer, mas o ideal é que eu faça uma atividade aeróbica, pelo menos uma atividade funcional, pelo menos 30 minutos, 3 vezes por semana. Falando em dificuldade de drenagem, e a drenagem? A drenagem funciona pra celulite? Então, muita gente fala que faz 500 mil drenagens, só a drenagem não funciona. Realmente, se a gente já estiver naquele grau de celulite que tem fibrose, como eu falei, e gordura localizada, a drenagem não tem propriedade de quebrar a fibrose, nem a gordura localizada, não quebra, né? Se quebrar, sim, é uma benção. Mas não quebra. Mas ela ajuda, porque ela não vai deixar piorar e nem criar mais, apesar de você comer mal e de você também não malhar. Então, ela vai ser um salvador da pátria, enquanto você não se emenda. Então, ela ajuda, sim, ajuda muito, principalmente porque ela vai atuar nessa dificuldade da circulação, ela vai favorecer o retorno da circulação. Então, você vai se sentir mais bonita, mais desinchada, tudo vai funcionar melhor. Ela ajuda na retirada da linfa, que vai tirar os cremes do seu organismo. Então, vai funcionar melhor. Mas nos graus mais avançados, só a drenagem não vai funcionar. Puxando um pouco mais pro nosso dia a dia lá na clínica, procedimento estético, tem algum que funciona mesmo pra tirar celulite? Então, muita gente fala, ah, eu fiz 10 sessões, 20 sessões, 30 sessões de ultrassom, de vela shape, disso, daquilo, daquilo, não funciona. Gente, tudo que você escutar que é 10, 20, 30, é coisa pra vida. Não é um tratamento efetivo, né, que a gente fala, um tratamento invasivo. Como lá na clínica nós somos uma equipe de dermatologistas, a gente busca fazer tratamentos realmente efetivos, ter resultado rápido e, então, são poucas aplicações. Então, os melhores resultados hoje que a gente tem pra celulite são subsisão, que a gente usa, sim, principalmente nos casos que ainda tem fibrosa, aquela celulite que tá com aquela trava mesmo. A pessoa fala pra gente, normalmente a mulher fala, ah, eu tenho essa marquinha desde adolescência. Essa marquinha não, é aquele fundo, né, aquela marcona. A gente vê uma melhora importante, então, subsisão associada com os tratamentos. Hoje, o padrão ouro pra celulite é o ultrassom microfocado com os biostimuladores de colágeno, que a gente entendeu que uma parte importante da celulite é a flacidez. E quanto mais a pele tá mais firme, mais rígida, mais a gente consegue melhorar essa celulite com eficiência, tá? Então, o padrão ouro hoje é o ultrassom com os biostimuladores de colágeno. E quando a paciente tem gordura localizada associada, isso é, eu tô com um pouquinho de excesso de peso nessa região, a gente tem que associar também o tratamento de gordura, tá? Então, ou a gente vai usar uma enzima, uma limpoenzimática, ou alguma tecnologia que faça a gestão dessa gordura. Como que eu sei qual que é o melhor tratamento pro tipo de celulite específico? Fazer uma avaliação? Exato. O melhor é, o melhor é, o mais indicado é você fazer uma avaliação mesmo. Porque se você ficar fazendo essas sessões 10, 20, 30, vai ficar gastando e não vai ter o resultado que você deseja, isso é mais pra manutenção. Lá na clínica nós temos esse tipo de avaliação, e é um tipo de avaliação que você tem com o nosso time de especialistas. Então, você pode comparecer lá, ou então, se você é distante da sua cidade, já que é pra vir fazer o tratamento, você pode nos enviar uma foto, que o nosso time de especialistas também vai entrar em contato com você, vai tirar suas dúvidas e explicar qual que seria o melhor procedimento. Excelente, notícia muito boa, né? O pessoal vai gostar muito de fazer todos os tratamentos, mas vamos então ao que o pessoal quer saber. Quais são as 5 dicas, então, pra gente eliminar a celulite? As 5 dicas pra você eliminar a celulite de vez, e não voltar mais a ter, né? É que a gente vai falar, a gente vai falar em ordem, são junto com os tratamentos estéticos, mas se você realmente fizer isso, você vai se manter livre delas durante um bom tempo. Primeiro é a água, a nossa água amada. 3 litros de água por dia, sem conversa, sem condição, sem nada. Porque, naturalmente, a gente vê até quando a gente passa o sorriso da beleza que a gente tem lá na clínica pra celulite, pra falacidez, pra detox do organismo, pra emagrecimento. Então, a gente vê que quando a gente passa, a paciente, ela não bebe água. Quando ela começa a se educar, a rotina dela, começa a beber água, começa a ter uma educação em relação à dieta, água, atividade física, o que que faz? Ela emagrece, assim, imediatamente e vai melhorando a celulite. Então, a primeira coisa é água, 3 litros de água por dia, tá? Segunda coisa bem importante é você evitar as coisas que são irritantes. Então, evitar o álcool, evitar também os anticoncepcionais, evitar açúcar, glúten, lactose, que são as coisas realmente inflamatórias que vão gerar a celulite. Então, não adianta melhorar de um lado, piorar do outro, né? A outra parte, dieta, né? Que você come, é muito importante também. Então, o terceiro ponto, a gente vai falar sobre a dieta. O que que é importante para a celulite? O que que melhora na dieta? Eu brinco muito com as pacientes lá da Quim, que eu falo que o que melhora na dieta é feira. Feira quer dizer intestino, né? Então, o que que você tem que fazer? Vegetal verde escuro, porque eles vão aumentar a imunidade, vão melhorar o metabolismo de todas as células do seu corpo, vão diminuir a inflamação, vão reduzir o inchaço do seu organismo. Então, é couve, brócolis, espinafre, teis na sua alimentação. O que que vai ajudar a celulite? Vai ajudar você também a desinchar. Tem alguns chás bem específicos que são terapêuticos. Chá verde, chá de cavalinha, o hibisco também é muito importante, tá? Aqui a gente tem uma farmácia de manipulação que faz uma combinação desses três chás. E a pessoa fica tomando ao longo do dia esse chá gelado e é uma delícia. Você pode tomar várias vezes ao dia sem nenhum problema, sem contraindicação. Ajuda a ser diurético, então você vai eliminar mais água, vai ficar mais fina e vai ficar com menos celulite também. Frutas vermelhas, então frutas vermelhas, tomate que tem licopeno. Então, eles também têm ativos como vitamina C, que são importantes para estimular a formação do colágeno, deixar a pele mais firme, com menos celulite. Então, é basicamente a feira. Com medo que se alimenta da terra para tirar, realmente industrializar. A gente precisa treinar também, né? Atividade física é o quarto ponto, bem importante. É o treino e atividade física, como eu falei, é atividade aeróbica, pode ser funcional também, tá? Então, no mínimo, três vezes por semana, 30 minutos, dias intercalados, de preferência. Mulheres, tem que ser três vezes por semana esse treino nessa região, principalmente de membro inferior, que é onde acumula mais celulite mesmo. apesar do que quando a gente vai ficar mais velho, vai ficando aqui, subindo aqui pra cá, celulite, né? E aí, nesse caso, o bicho, não andou de colágeno, que é o Sculptor Radiesse, ajuda bastante. E o último ponto também é... Tem umas dicas boas de suplementação também, né? Além de suplementação, os nossos tratamentos estéticos. Mas a gente vai falar de suplementação, que vocês podem fazer em casa e não precisam de ir à clínica, né? O que de suplementação natural que a gente pode melhorar a celulite? Suplementação natural. Probióticos. Então, primeiro, porque a gente sabe que o intestino é o segundo cérebro. Quando a gente organiza o intestino, organiza a inflamação. Realmente, a gente tem uma atividade anti-inflamatória no organismo, diminui o inchaço, diminui a celulite. Então, o uso de probióticos. Tem probióticos já prontos na farmácia hoje em dia. O uso de ômega 3, que é extremamente anti-inflamatório. O ideal é você fazer pelo menos o uso dele em duas... Pelo menos em duas refeições, almoço e jantar, tá? Junto com as refeições. O ômega 3 é importante que você veja na composição dele que ele tem que ter uma fração mais importante de EPA, tá? Pra ser o melhor indicado. Além do ômega 3, o que a gente tem de ativos naturais que a gente pode mandar manipular? Que hoje tem um estudo comprovado pra celulite quando ele é utilizado por até 60 dias. Se chama GIMPLESS. É um ativo extremamente novo, com um resultado extremamente interessante pra celulite. é oral. Ele vai atuar na cascata inflamatória da celulite e diminui na fibrose. Tem realmente um resultado muito interessante em dois meses de uso. É realmente maravilhoso. Então, você pode usar também. É realizado... Ainda não existe o GIMPLESS pronto. Você pode mandar fazer nas farmácias de manipulação o GIMPLESS. Então, esses são os que você já pode fazer agora. Você pode comprar nas casas de produto natural e nas farmácias de manipulação. E os tratamentos estéticos que você tem no consultório. Os disparados. Eu já vou falar quais são. Os disparados são os nossos bioestimuladores de colágeno, né? Por quê? Porque eles vão melhorar várias coisas ao mesmo tempo. Todo mundo que tem celulite quer a firmeza da pele, quer tratar a flacidez também. Então, a celulite ela vai acontecer aonde? Parte interna da coxa, vai acontecer na região lateral, vai acontecer no glúteo. Então, ela vai ter uma melhora muito importante pra levantar o bumbum, melhorar o arredondado do bumbum, dar essa levantada, fazer esse efeito de lifting, melhorar o arredondado, melhorar a celulite, melhorar aquele duplo bumbum que a gente fala, a bananinha, a flacidez e a celulite na parte interna da coxa, tá? No abdômen, quando a gente fica com aquela flacidez de pele, não é gudura, aquela flacidez, aquela flacidez da pele aqui também, ó, do tchauzinho, que muitas vezes, quando a gente vai ficando mais velha, comi-la numa celulite aqui também, as mulheres começam a ter a celulite. Quais são, então, doutora, os bioestimuladores de colágeno? Nos bioestimuladores de colágeno mais famosos, a gente vai falar os nomes comerciais, sem um conflito de interesse, pra que vocês entendam, né, correlacione, é o ácido poliláctico, que é o Sculptra ou Eleva, então é Sculptra ou Eleva, o Radiesse e o Elancê, são os bioestimuladores mais comuns. Quando a gente associa eles ao ultrassom microfocado, que é o Ultraformer, a gente aumenta muito o efeito de firmeza da pele, de estímulo de colágeno, de melhora da celulite. Então, sempre que você puder associar com a tecnologia, é muito melhor. Então, esse, na verdade, hoje é o padrão ouro. E quantas sessões são, então? No corpo, a gente faz em média de três sessões, com intervalo de um mês, mas depois, a manutenção é maravilhosa. Uma vez só, a cada dois anos. Então, não existe nada assim. O restante dos tratamentos são mil e uma sessões. Então, o melhor tratamento que a gente tem. E, obviamente, a gente vai particularizar de acordo com a sua necessidade. Se você precisar, tem uma celulite já a grau 4, grau 5, a gente pode fazer subsisão no local. Se você tem gordura localizada, a gente tem que associar com aquelas enzimas para digerir a gordura. E a gente gostaria que você dissesse aqui para a gente nos comentários se você já fez algum tratamento para celulite. Eu tenho certeza que já deve ter feito. Se deu certo, se não deu certo, eu imagino que se não foi esses tratamentos, com certeza, não deve ter dado certo. Você deve ter ficado insatisfeita. Então, coloca aqui nos comentários para a gente qual foi o tratamento que você fez. Se deu certo, se não deu certo. Quantas sessões você fez. E se você tem alguma dúvida para que a gente possa te ajudar a responder. E se você também gostou desse conteúdo, acho que esse conteúdo é super importante para as suas amigas, compartilha com elas no grupo. manda para elas esse conteúdo para o YouTube entender que é um conteúdo importante e espalhar esse conteúdo para mais pessoas. E não esquece de seguir a gente para ver todas as dicas básicas e a gente realizando esses tratamentos lá na clínica. É arroba dermatologista Brasília e a gente está esperando vocês. Será um prazer receber cada uma lá. Não se preocupe que o celulite tem solução. Tem solução. O resultado, quanto tempo é? O resultado começa um a dois meses depois da primeira sessão. Então, é bem rápido. Já você ficou o celulite a vida inteira. Bem rápido. Então, estamos aguardando vocês. Vocês serão muito bem-vindos e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.